muito bem heavybox mais uma vez no ar para falarmos de bandas brasileiras de carniceria total a vez de hoje é o antropofogical warfare é uma porradaria lá do recife pernambuco banda de death metal formada lá em 2001 e que teve aí participação em alguns splits até lançar o seu álbum em 2012 então vamos passar rapidinho aí pela discografia dos caras então a primeira demo tape alone in the shadows lá de 2003 dessa demo tape vai mostrar uma faixinha que a gente conseguiu encontrar aí no youtube que a faixa destroy the sacred words e aí 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 então tá aí né porradaria total em 2004 eles lançaram um split né com o recidivos é o bestial Genocide Anesthesia que tem aí cinco faixas né do antropofogical warfare e seis do recidivos e em 2005 né eles saíram com uma parte da também um split né Warriors of the Morbid Moon 3 com a faixa em Times of Massacre que a gente vai escutar agora e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL